E aí E aí E aí E aí E aí Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Falar de YouTube Não Mobile e que mais Exatamente Não é tem que ter cansa de YouTube não Vamos lá né gente Boa noite pessoal Boa noite Boa noite gente tudo bem Estamos de volta com mais uma noite aqui de treinamentos sobre certificação né Partners University E hoje falaremos do segundo dia do YouTube Isso Então como a gente avisou antes né Ontem a gente vai fazer essa revisão Uma super revisão aí de todo o conteúdo anterior Pra gente ficar preparado aí pra esse exame de certificação Exatamente Estou eu aqui João Dalla Charles Chaplin E o Rodrigo Câmara Leôncio Leôncio Certo Como a gente sabe Pra você ser uma pessoa certificada tem que fazer o que? Passar na prova básica E Isso Que o pessoal já passou né Acreditamos nós E passar em mais uma prova avançada Que pode ser do YouTube que a gente vai explicar hoje né Isso Como a gente falou essa prova ela é mais rápida né Ela tem menos perguntas 74 se não me engano né Isso E uma hora e meia pra ser feita tudo bem Ela é mais curta também mas A prova em si é mais rápida São perguntas não tão longas Então o pessoal custa uma gostada dessa prova Verdadeira ou falso Verdade É gostosa de fazer essa prova Bacana Pois é E o que mais Agência pra ser certificada né Um profissional certificado Gasto gerenciário 10 mil dólares Hoje o dólar caiu mais um pouco Isso E melhores práticas também Todos esses conteúdos a gente já passou por aqui Essa será a nossa última noite nesse quarto Então aproveitem né Tirem todas as dúvidas aí Aproveitem a nossa Estamos aqui no chat ao vivo Exatamente A nossa presença Embora Eu e o Rodrigo né Mas semana que vem tem o Daniel Analíticas né E o Lucas Pra falar de Não de Google Shopping Ah de Google Shopping Daniel Santos e Lucas Cruz E na próxima vai ser de Analytics e aí Fim de papo Só quarta que vem ou assistindo os vídeos que estão lá no Roas Isso aí Então só lembrando né O material você encontra aí no No parque do University tá Não entre no reclame aqui pra reclamar que não tem material Exatamente Por favor né E que pra tirar de lá A Priscila Franca apareceu Olha aí Oi Pri Ontem você não tava aqui né Ah Mas tudo bem Dá pra pegar aí pela revisão Você vai conseguir pegar o conteúdo pra prova de certificação Exatamente Muito bem Vamos então pra nossa querida revisão né Como estamos aqui nas mãos da Lina Gostou da gente de garçom Priscila Ficou bom né O Leon veio aqui Já a estrelinha chegou Passou, falou um oi e foi embora Certo Certo Vamos lá Quem trabalha tem que ganhar dinheiro né Exatamente Diretrizes básicas do Edwards Tirar essa bandeja daqui Que a gente tá acostumado a passar em todos eles aqui né A gente tá coçando o bigode Então vamos lá Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Deixa eu ver se consigo fazer Aumenta aí que senão eu não enxergo Tá bom assim A Lina pode me ajudar a diminuir um pouquinho né Porque o zoom aqui é muito sensível Vamos lá Vamos lá Tá bonitinho Dá pra ver aqui Bom, classificação Rodrigo, qual que é a fórmula da classificação? Isso, isso a gente vê em todos os exames aí porque é básico porque é a classificação do Edwards na verdade independente da rede só mudam aí algumas questões de fatores. Exatamente Exatamente Esse item é super importante pra você que vai trabalhar com o Edwards assim como o Popeye tem uma âncora no braço você devia tatuar a fórmula da classificação do Google né No seu braço pra não esquecer nunca que o lance de CPC máximo vezes índice de qualidade define a classificação ou seja a posição que você está no Google Correto, então é isso aí mesmo, o que é a classificação, a posição que você vai exibir os seus anúncios Tipos de campanhas que você pode estar criando no Edwards né Isso, então a famosa rede de pesquisa mais conhecida, depois vem a rede de display e a mais recente aí são as campanhas específicas de vídeo Exatamente A gente vai falar muito de YouTube mas é relacionado com vídeo porque também existe campanha de vídeo na rede de display Exatamente, aliás é bem importante o que o Rodrigo falou agora porque a prova de certificação chama-se campanhas de vídeo Tá Não, não tem problema, vamos lá Objetivos de marketing Resposta direta né, então independente aí da rede a gente pode trabalhar resposta direta ou branding né Então, metas de respostas direta tem a ver aí com as conversões mais específicas do site como o preenchimento de um formulário A questão da própria venda né, no caso de um e-commerce Chamada né, a gente pode mensurar ligações aí como conversões e como respostas direta Já a questão de branding né João, aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais a marca aí do cliente né, ou a nossa marca E as metas principais aí que a gente tem que observar são as impressões, a exibição, o alcance e a frequência dos nossos anúncios Exatamente, exatamente Vamos lá, segundo tópico aqui, colocando na tela, veiculação de campanhas TrueView O que são campanhas TrueView? Campanhas TrueView é o nome dado às campanhas feitas quando seus vídeos que serão transformados em anúncios Estão hospedados no YouTube É quando você pega um vídeo e impulsiona ele como se fosse um anúncio publicitário Então, primeiro você joga no YouTube e depois você impulsiona É aquela questão né, assim, o que a gente precisa para fazer uma campanha é ter um vídeo né Exatamente, antigamente a gente chamava até de vídeos promovidos Para quem é velho aí Ah, nossa, é verdade Eu nem lembrava né Exatamente, chamava vídeos promovidos Que daí o Google falou, não, campanhas de vídeo tá Muito bem, para você ter uma campanha TrueView você precisa ter seus vídeos E para ter seus vídeos você precisa ter um canal Isso né, então... O que serve o canal, Rodrigo? Para você fazer os... Canal pode servir para, né, para canalizar um rio Um rio, o que mais? Canal pode ser... No dente Um dente Então tem que negativar tudo isso Mas no caso aqui... Então vamos lá É para você gerenciar todos os vídeos ali Você hospeda os vídeos no YouTube e você define quais vão ser privados Quais vão ser públicos não listados Para você poder impulsionar esses vídeos e utilizá-los como anúncios aí no AdWords Exatamente Você já falou isso aqui? Vídeos não tem limite de duração, então se quiser fazer um anúncio de uma hora Você pode fazer, mas seria uma belíssima burrice, né, fazer um anúncio de uma hora Você tem que fazer vídeos curtos dependendo do seu objetivo Pode fazer um vídeo mais longo? Claro que pode fazer Vamos dar um exemplo daqueles vídeos da Vivo lá, né Você lembra do Eduardo e Mônica? Uma superprodução Aí você pode, né Ou Head & Shoulder também, que era longo Depende do momento que o seu possível cliente está ali na decisão de compra, né Eu estava vindo para comprar uma... Aquela serra de madeira, vai Eu falei, como é que funciona esse negócio? Quais são as melhores? Não sei, comecei a assistir uns vídeos e tinha vídeos lá mostrando 5 minutos sobre o funcionamento da máquina E eu fiquei assistindo Exatamente Então, porque era interessante para mim Exatamente Então, você pode ter um tempo maior Em geral, vídeos de publicidade são curtos Isso Se você sobe um vídeo para publicidade, ele leva um dia, mais ou menos, para ser aprovado pela equipe do Google Para ver se não tem nada lá, né, você xingando alguém Ou falando alguma coisa que desrespeitem as políticas do Google Sim, política aqui é coisa séria, não é igual Vamos lá E a gente pode definir ali também as CTAs, né Que são essas frases de chamarizos aí do vídeo Onde a gente pode... É como as extensões, né, funcionam aí para ampliar a possibilidade do clique As CTAs têm o mesmo propósito, tá E elas são muito caras, né, João? São grátis De grátis De grátis Para fazer, é gratuita Mas se alguém interagir com ela, aí você paga O equivalente é um clique Correto Ou uma visualização, na verdade, né Isso Pode aparecer junto aos anúncios, as CTAs São aquelas linhas de apoio Imagina que o usuário está assistindo um vídeo E ela falou, pô, o usuário achou interessante esse cliente aí E ele clica então na CTA Isso aí Que é a call to action A gente fala clique, né, porque você precisa clicar no anúncio Mas imagine que o mouse ali é um olho Você está visualizando ali Exatamente Sempre que a gente falar de YouTube O mouse é um olho, é ótimo A hora que você clicar ali, você viu, né? Tá bom? Então é só para não... Para efeito de prova, é bom gravar aí que tudo é visualização Exatamente Está no YouTube, usa seu olho Isso O olho Monteira do olho YouTube Analytics Será que dá para você mudar o ícone do mouse, né? Bota um olho Exatamente Relatórios de engajamento, né, no YouTube Analytics Ah, o YouTube Analytics é uma ferramenta que vem de fábrica no canal do YouTube Isso Você não precisa pagar para... Você não precisa ser anunciante para ter o YouTube Analytics Então qualquer pessoa, a sua avó que faz vídeos dos gatos dela Ela pode jogar no YouTube e ter o YouTube Analytics Vendo todos os resultados ali Relatório de engajamento, quantas pessoas estão assistindo os gatinhos Quem gostou, quem não gostou Quem embedou, né, a tia que mora lá no Maranhão Colocou os vídeos no blog dela, né? Isso, ele vai mostrar se foi exibido no blog da tia Se foi exibido no próprio canal, né? Na página de reprodução do YouTube Os dados demográficos, quem que viu o vídeo Então, no caso do vídeo da voz 80 anos acima Você consegue ver como foi mulher acima de 80 anos E ações recebidas, né? Gostei, comentários Ai que gatinho lindo, né? Comentários, quantas vezes assistiu o vídeo, quantas vezes compartilhou Você tem todas essas informações no Analytics Independente se você é anunciante ou não Por isso que tem uma pergunta na prova do Analytics Que fala assim Ah, você pode usar informações gratuitas Para te ajudar nas estratégias Sim, então você pode usar essas informações, né? A interação que teve no vídeo orgânico, vamos dizer assim Na publicidade E o pessoal do Google recomenda, tem uma pergunta na prova Que é justamente você utilizar não só as CTAs Mas no conteúdo do vídeo Fala lá, pessoal, curte aí o vídeo, né? Dá um like pra mim, pra gente, gostei aí Pra gente aumentar aí os inscritos do canal Mostrar que o vídeo é bacana Rapaz, ontem eu estava assistindo esses vídeos aí sobre máquina Tinha um vídeo, tinha 11 mil visualizações lá Não tinha nenhum que não gostou Entendeu? Sucesso Sucesso do cara, hein? Eu falei, caramba, esse vídeo é bom, né? Vídeo do que que você está procurando? De serra pra cortar madeira aí Não tem o que fazer, gente Eu fico inventando coisas em casa Ficando velho vai com essas coisas, né? É, tem o que fazer mais Feito nas costas já Meu pai ficava procurando essas coisas de cortar Eu já procurava coisa mais jovem, assim, surfar Eu fiquei velho há mais tempo Vamos lá, é... Eu sou jovem há mais tempo que você Sem bate-papo, sem bate-papo, volta pro jogo É, via AdWords, pessoal Campanhas TrueView via AdWords O que significa? Que você faz por conta, né? Onde você pode criar anúncios? Nas páginas do YouTube Pode fazer vídeos, nos vídeos específicos Ah, eu gostei desse vídeo aqui do Porta dos Fundos Eu gostaria de aparecer meu anúncio Porque o contexto dele tem a ver, né? Por exemplo, você vende chicote Aí você escolhe o vídeo chicate do Porta dos Fundos Exatamente E você pode utilizar sites aí que aceitem o formato de vídeo na GDN, né? Na Google Display Network Isso, a gente deixou o GDN de propósito aí Porque tem perguntas na prova que falam GDN O que é GDN? Google Display Network Isso, é Redisplay do Google Exatamente Quais são os formatos que você pode criar você mesmo via AdWords? O famoso 5 segundos, né? O InStream Exatamente E o InDisplay O InDisplay Não, mas lembra, na prova tá... Quer dizer, na prova... Ah não, na prova tá InDisplay Onde tá InDisplay é na ferramenta do AdWords Exatamente, InDisplay, certo? Você pode usar o mesmo formato do TrueView InStream e InDisplay Eu não sei nem se é porque eu tô explicando isso que mudou o nome É complicado, gente, material, porque na prova tá de um jeito e na ferramenta tá de outro Mas vamos... E agora mudou o nome Que é Discovery É Discovery, é verdade Então agora... Esse formato mudou pra Discovery, mas esquece, pra prova não é Discovery Exatamente Você não descobriu nada, Discovery, nada Então aqui ó, InDisplay Na prova pode... Na ferramenta pode tá InDisplay, mas o nome mudou pra InDiscovery, né? Então... Mas vamos esquecer tudo isso que eu falei agora e vamos concentrar na prova Na prova é InDisplay, tá? Você pode usar então o formato TrueView InStream e InDisplay na mesma campanha, certo? Então esses dois podem ser na mesma campanha Mas vamos falar um pouquinho de cada um deles O nosso amigo 5 segundos, que todo mundo detesta Sim, todo mundo... Ai, que chato, não sei o que Quero ver o vídeo Por que, pessoal? Porque tem que ser um vídeo bem orientado, relacionado a marca Tá? Não cria expectativa de conversão, que não converte muito isso daí A questão dele é marca, ok? Então, o vídeo em stream de 5 segundos Ele auxilia no processo da conversão, né? Exatamente, abrir uma caixona aqui, o que que tem isso aqui, Rodrigo? Então assim, esses vídeos eles são exibidos aí na página de exibição do YouTube Onde aparece a maior parte dos vídeos aí É, o que que é a página de exibição, Rodrigo? É onde a gente assiste os vídeos, né? Você clicou ali, selecionou um vídeo Você vai assistir o vídeo numa página de exibição Exatamente, como você tá assistindo aqui no YouTube Né? Esse chat é público, né? Todo mundo vê as respostas, certo, Lina? O que tá sendo aqui na tela é o que tá pra eles O InDisplay Ah, não, não, é... A página de exibição é justamente essa página aqui É como se estivesse aparecendo antes da minha cara do Rodrigo aqui Um anúncio de 5 segundos você sabe qual que é em exibição Correto É... Essa é a página de exibição, na verdade Ou nas páginas da GDN Isso, é, mas pro anunciante é bom, né? Por quê? Porque essas visualizações aí, como eu pago por CPV Né? São contabilizadas somente quando o usuário assiste o vídeo inteiro, né? Até o final ou após 30 segundos Então vamos simular aqui Se eu tenho um vídeo de 15 segundos, certo? Vai passar os 5 Se o cara assistir mais 10 segundos, né? Contabilizou, pagou, né? Uma visualização Se ele assistiu só 10 segundos, não pagou Exatamente Se ele assistiu... Eu tenho um vídeo de 40 segundos Se ele assistiu 31 segundos ou 30 segundos, eu pago também Exatamente Ah, então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um vídeo de 25 segundos E nos últimos 10 segundos eu pago uma tela preta Que daí a pessoa pula e eu não pago Isso, faz isso Aí o Google vai aprovar, né? Vai, vai o malandrão Vai, vai o malandrão É? Não vai aprovar Banner complementar Aparece junto aos anúncios em streaming Aquele bannerzinho que aparece no alto à direita, né? É gratuito E pode direcionar para um canal Ou seja, para a página do seu canal no YouTube Ou para um URL externo Isso Então uma dica importantíssima aí, né? Apresentar a mensagem principal Importante, na verdade, né? Porque se a pessoa pular, ela não vai enxergar Se você deixar ela para o final No início do vídeo, tá? Então é importantíssimo a gente Colocar essa... Essa parte Que o João comentou ontem, né? Não vou colocar o logotipo da minha empresa, né? Bota uma mensagem Opa! Dá um berro lá Alguma coisa que chame a atenção da pessoa Para ela assistir o restante Exatamente Vamos dar um exemplo do... O Rodrigo até citou um exemplo agora Que ele assistiu um anúncio e o vídeo Que era o cara explicando como usar a ferramenta Isso Eu aposto que no começo, né? Nesse tipo de vídeo, né? Começou assim... A ferramenta faz isso? Não, não começa assim, né? Não, não Tem uma abertura Então não é adequado para o in-stream Se não me engano mostrou a ferramenta sendo utilizada assim, sabe? Exatamente Fazendo o corte lá que ela se propõe, né? E declara com clareza as próximas etapas que o cliente deve agir Você deve seguir Ou seja, no final do vídeo o Rodrigo falou Acesse agora a nossa loja e veja qual é a melhor Clique aqui nesse link e acesse a página com todas as ferramentas Ou se você usar os cards, né? Depois a gente vai falar disso Exatamente Você pode promover aí seus produtos Esse item aqui, pessoal, usar pelo menos três critérios de segmentação Ele está aqui porque é difícil definir muito o público no caso do YouTube Então o legal é você fazer experiências Criar, por exemplo assim, uma segmentação Quando alguém pesquisar, por exemplo, máquina de serrar Uma segmentação para homens na faixa etária do seu público-alvo Ou uma segmentação 30 anos mais Para, por exemplo, interesse Se as pessoas têm interesse em construção, arquitetura Sei lá o que tem lá de categorias Reforma Reforma, sei lá Que o Google já disponibiliza Então a gente recomenda três segmentações Para você ver quais funcionam melhor Não vai começar só com uma Porque senão você vai falar Pô, não está dando resultado Faz três E aí você vê onde você pode ajustar Isso Outro formato interessante é o Win Display, né? Que vai mudar para o nome Discovery Discovery Vou fechar o de cima para não ficar muito confuso Então também aí são exibidos na página de exibição Na pesquisa do YouTube ou na GDN do Google Pessoal, tomem cuidado que esse pesquisa do YouTube É diferente de pesquisa do Google Pesquisa do Google é um buscador Não aparece e anuncia o vídeo lá, tá? Então, tome cuidado Pesquisa do YouTube, sim São contabilizados quando o usuário opta por assistir a miniatura do vídeo Ou seja, quando ele passa o mouse e olho Não é mouse over, mouse e olho Até meu bigode saiu agora É Mouse e olho sobre o vídeo Olha o bigodão Olha o bigodão Adiciona um usuário para uma página de exibição Ou para um canal do YouTube Então você pode dar o caminho Correto Certo? Então são os dois formatos In Stream e In Display Agora o bigode não vai parar mais aqui Vamos fazer a barba Formato reserva É que a gente fez a barba durante o evento Opa Formato via reserva, Rodrigo Explica aí você um pouquinho Esse bigode é até engraçado Estava vendo o retorno atrasado Muito bom Então vamos lá, né? Negociados diretamente com a equipe do Google Então existe uma equipe de vendas aqui no Google Que vai fazer essa negociação Porque você vai negociar aí a exibição na home do YouTube Então existem esses formatos must have Que é justamente esses formatos especiais aí Aqueles banners grandes, expansíveis Que a gente pode trabalhar na home do YouTube Eles têm valores fixos Então é interessante Porque você vai saber quanto você vai pagar No final das contas Tem outros formatos aqui A gente já deu um exemplo MPU, né? Então você pode segmentar esses formatos aí Por tópicos, interesses, dados demográficos Na home page, tá? Você vai aparecer na home page mais segmentado É possível instalar um código de remarketing Em um anúncio de master head Isso o Google que vai fazer Ah, tem uma pergunta na prova sobre isso Mas é possível, é sim É o Google que faz isso Tudo que é via reserva É o Google que faz Porque você não tem acesso A plataforma da home do YouTube Isso E no caso do mobile, né? Do mobile, né? O YouTube, ele pode ser exibido aí, né? Celular ou tablet, né? Tanto em Android como iOS Exatamente Serve aí para as duas plataformas E para quem usa também o m.youtube.com.br, tá? Não aparece anúncio para esses três Tem que acessar o navegador lá e utilizar o YouTube Formatos clássicos Nós temos o banner por segmentação Banners por segmentação É porque antes se chamava o grupo de segmentação, né, gente? Então, os banners por segmentação E o formato padrão Isso é decoreba guarda em 300 por 250, tá? E um formato especial A gente não está falando no material, né, Rodrigo? É verdade Formato MPU não pode ter áudio É aquele que o vídeo começa a aparecer, pessoal Rodar para você Mas sem áudio É tipo um teaser, né? Ficar lá mostrando o movimento, não sei o que Mas sem áudio, aí você clica E aí ele expande e mostra o áudio Esse é o formato MPU É isso Funciona como no Facebook Você está olhando os vídeos, né? Não tem som Se você clicar, ele passa a ter som Exatamente Vamos para o próximo tópico aqui Estrutura da campanha de vídeo Isso, então Vou falar aí de todas as etapas aí No caso da conta Então a gente também tem a estrutura de conta aí Onde a gente vai ter aí a questão das campanhas Grupos de anúncios Os anúncios que vão ali dentro do grupo E os vídeos Exatamente Então vou só colocar uma observação aqui, pessoal Que é para a prova Mas hoje Prova Vou fazer assim, ó Hoje Ele chama grupo de anúncios Grupo de anúncios Certo? Então Nome grupo de segmentação É só para efeito de prova Agora o Google mudou E virou Grupo de anúncios Tá? Mas para a prova cai esse aqui E anúncios e vídeos É o que tem dentro da estrutura de uma conta Quando você faz Uma campanha De De Na verdade No nível da campanha Qual que é a diferença de anúncio e vídeo? O vídeo é o vídeo que você vai trabalhar Anúncio é quando você coloca uma mensagem Anexada a esse vídeo Que ela vai se tornar A promoção desse vídeo Vai ao anúncio desse vídeo Exatamente Configurações da campanha, Rodrigo? Isso aí são várias, né? A gente É a parte estratégica Primeira coisa Os locais da campanha Onde vão ser exibidos aí Se vai ser em São Paulo Rio de Janeiro Paraná Brasil Florianópolis Por aí vai Eu vou definir o orçamento para cada campanha Assim como nas outras redes E também aí o tipo de lance que eu vou utilizar E quais são os tipos de lance, João, que a gente tem? O CPV Custo por visualização Novamente O que é uma visualização, pessoal? É contabilizada quando o usuário opta por assistir o anúncio Então Pega o mouse e o olho No caso No caso No caso do WinDisplay Quando ele clicou assistir o primeiro frame Apagou Ele optou por assistir O mouse e o olho Apertou lá Pronto Assistiu um frame e já apagou E no caso do WinStream, que é dos 5 segundos 30 segundos Ou o vídeo todo O que ele chegar primeiro É Muito bem É Dentro de configurações de campanha Nós temos também a programação de anúncio Posso definir os dias da semana e horários do dia Que eu quero exibir meus anúncios E também a frequência com que eles vão ser exibidos Para cada usuário único, né? Então o que é o limite de frequência? Ele controla aí a frequência média de visualização Para um usuário único Com relação ao número de vezes que ele viu o seu vídeo Exatamente Eu não quero ser chato Eu vou mostrar apenas 2, 3 vezes por dia o meu anúncio, né? Eu posso até tirar um relatório disso antes de tomar essa decisão Né? E... E definir um limite de frequência que pode ser Por dia, por semana, por mês Eu posso falar assim Eu quero mostrar um anúncio 2 vezes por pessoa, né? Então daí eu mostro 2 versões Eu faço 2 versões de anúncio Mostro 2 vezes a versão A e 2 vezes a versão B Só no dia seguinte Existe o recurso aí para a gente rotacionar os anúncios Mas eu não rotaciono para cliques, né, João? Eu vou otimizar esses anúncios aí para visualizações Ou conversões quando eu acompanho as conversões Exatamente, a gente pode deixar rodando em maneira uniforme Otimizar para visualizações e conversões Mas não existe otimizar para cliques Por quê? Porque em vídeo não tem clique Nosso mouse não clica, ele só olha Exatamente Segmentação Que tem várias coisas Eu vou fechar aqui os outros para não atrapalhar Então dentro de cada campanha a gente pode ter no máximo aí 10 grupos de segmentação, né? Grupos de anúncio por campanha, tá? Então esse é o máximo, se eu precisar de mais Eu tenho que criar uma nova campanha E aí quais são os grupos de segmentação E que hoje é chamado de grupo de anúncio, né? Ah, eu quero exibir meus anúncios Para pessoas que buscam pela palavra-chave tal Ou para vídeos relacionados com a palavra-chave tal Então eu vou pensar Vamos pegar um exemplo aqui Meu bigode tal Eu tô ficando bem, mas é torto, né? Eu não olho aqui Nossa, que beleza Fácil aqui na frente da câmera fazer esse ajuste aqui Muito bem, agora tu meitinha, tá? Assim, assim Parece eu o cerveiro Seguinte, pessoal Palavra-chave é Contratação de garçons Isso Né? Então o vídeo vai aparecer Porque você deve chamar a Gubec Garçons Né? Um vídeo institucional Esse é no caso da pesquisa do YouTube, né? Exatamente Se a pessoa estiver assistindo o vídeo sobre Contratação de garçom Garçom, pode ser que Apareça os nossos anúncios também nesses vídeos Exatamente Canais Canais Mostra anúncio em páginas específicas Vídeos específicos Os anúncios da GDN Rodrigo desistiu O bigode nele aqui Fiz a barba 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 Canais Isso Por canais Sites que falam, né? Ou canais que falam Isso Sobre assuntos relacionados Então é um buffet, né? Ou como contratar um buffet Alguma coisa assim Eu posso fazer uma campanha Do meu serviço de garçom ali Isso Tópicos, Rodrigo Tópicos, né? Baseado em que o tópico? Assuntos, né? Os assuntos são relacionados aí a categorias Por exemplo, se for site, categoria do site, né? Se for vídeo, os assuntos do vídeo, né? Do que fala aquele vídeo Então a gente consegue fazer esse tipo de segmentação também É muito parecido com tópicos aí ou as famosas categorias A revolta do bigode Interesses, né? Interesses depende do usuário, né pessoal? Então o usuário que tá navegando naquela página Ele tem interesse em contratação de garçons Sei lá Ok? E aí ele tá assistindo um site que tá falando sobre Um vídeo no YouTube que tá falando sobre esportes Mas mesmo assim aparece o banner falando assim Procurando garçons para o seu evento? Contrate a Gubeck Garçons É o interesse do usuário que manda Remarketing Ele já esteve no meu site que oferece serviços de garçom? Isso, né? Então ele começa a perseguir aí os usuários, né? Na rede do YouTube Ou da GDN, né? Se estiver anunciando na GDN também Com os nossos anúncios vídeos E no caso demográfico Um pouco difícil para esse exemplo que a gente deu aqui, né? Que eu sementaria Mulheres Mulheres De 30 De 30 De 20 a 30 anos Que contratam garçons para a festa aniversário Pô Ou garçons gogoboy, né? Exatamente Clube das Mulheres É, pode ser garçom gogoboy Aí pode rolar É, dá para combinar essas segmentações, tá pessoal? Então eu quero fazer o seguinte Eu quero pessoas que pesquisam palavra-chave garçom E que tem interesses em bifes, em festa infantil, alguma coisa assim, tá? Para dar um lance um pouco maior Ah, o demográfico tem aquela questão de com filhos ou sem filhos, né? Que você pode utilizar para buffet, né? Mas não está funcionando no Brasil Vídeos, o que a gente coloca nos vídeos? Serão os vídeo anúncios A gente gosta, eu gosto sempre de falar assim O seu vídeo vai se transformar em um anúncio Então ele vai ser um vídeo anúncio Então nessa guia que você vai ter dentro do Ads Você vai colocar os vídeos que serão promovidos como anúncios Eu posso usar esse vídeo para mais de uma dessas segmentações Inclusive a recomendação é usar para três Para três segmentações, né? E ele pode conter aí mensagens publicitárias distintas Não precisa fazer um conteúdo só Posso mudar o final, posso mudar o começo Para fazer alguns testes Exatamente, o que a gente falou lá em cima Ele rotaciona Então você fala assim Garçom e os gubec, os mais lindos garçons de São Paulo Ah, igual Esse aí vai ter muito mais clique que Garçons, contrato de três e leve quatro Na sua festa Não sei não, acho que esse aí é melhor Exatamente Então ele vai ficar alternando nesses apelos em cima do mesmo vídeo O primeiro anúncio ele é reprovado para as políticas do Google É mentira Exatamente Você pode analisar então o desempenho geral do vídeo E não da mensagem publicitária Você vai analisar se as pessoas estão acompanhando bem o seu anúncio e o vídeo Já no âmbito do anúncio Ele vai analisar a mensagem publicitária Qual dessas que a gente falou agora aqui? Os mais belos garçons Ou contrato de quatro e ganhe cinco Uma promoção Isso, né? Então é importante a gente entender que o conteúdo do vídeo realmente é uma coisa E aí a mensagem que a gente quer estimular a pessoa a assistir o vídeo E depois a clicar aí para o seu website É o anúncio Exatamente É otimização de Opa Otimização de campanhas de vídeo que a gente pode estar melhorando, né? Então, otimizações gerais Isso, né? Então acertou o zoom aí, acertamos Então, adicionar categorias de exclusão Então eu posso, entre aspas, negativar aí algumas categorias, né? Excluir algumas categorias onde eu não quero que meus anúncios e vídeos sejam exibidos, tá? Exatamente Por exemplo, música Garçom do... Reginaldo Rossi Reginaldo Rossi Menos Reginaldo Rossi Isso Quando alguém pesquisar Garçom, Reginaldo Rossi mostra lá Serviço de garçom Não, então você elimina o Reginaldo Rossi no bom sentido É a... Maiara e Maraíza, né? Exatamente Garçom troca o DVD É, o Rodrigo conhece já os pormenores aí do mundo musical Sempre analisar a VTR e os quartis O que são VTRs, Rodrigo? Isso, essa formulinha aí é parecida com o CTR, né? Visualizações dos vídeos, né? Dividido pelo número de impressões, às vezes que eles foram exibidos Exatamente E quartis não é aquele bicho que tem lá na Foz do Iguaçu Quartis são 25%, 50%, 75% e 100% você divide em quartos, né? É, pra você saber o quanto o seu vídeo foi assistido Isso, ó Tá? Tá aqui, né? Tá caindo ainda essa questão? Tá caindo, opa Caiquatis, sim Caiquatis Integração do canal ao Google Ads é importante? Ufa Claro, né? Então, pra gente ter os relatórios mais completos aí, a gente precisa, né? Fazer esse vínculo, tá? E até pra gente poder fazer as campanhas e analisar todos esses relatórios de desempenho Exatamente Então, você pode integrar a mesma conta do AdWords pra ter acesso a relatórios adicionais Posso integrar mais de um canal, João? Pode integrar mais de um canal, sim Você pode ter, é... Imagina que você é, a gente dá sempre esse exemplo, né? Uma multinacional e que tem uma conta AdWords, onde você divide ali em campanhas por idioma, por países E eu tenho vários canais diferentes, um canal que fala espanhol, um inglês, um francês, um português Então, eu posso ter vários canais do YouTube integrado a uma conta AdWords Isso Certo? Você pode criar CTAs se você integrar com o AdWords, tá? Isso, a CTA só vai aparecer se você tem anúncio, tá, pessoal? Não adianta lá, então, a sua avó no vídeo, ela não vai colocar uma CTA mandando pro blog dela Não rola, né? Só se ela fizer anúncio disso, né? Isso E no caso das listas de remarketing, eu posso, além de criar listas, né? Eu posso combinar listas aí das... das campanhas aí que eu já tinha feito no AdWords Com a lista do YouTube e vice-versa Exatamente, são as listas de remarketing no YouTube, né? Com base no seu canal Então, você pode, por exemplo, fazer listas de remarketing com usuários que assistem, comentam, curtem, compartilham vídeos, né? Tudo nos últimos 30 dias que é o tempo padrão do... Tempo padrão do cookie, né? De remarketing, tá? Então, tem até uma pergunta na prova sobre isso Qual que é o tempo, né? 30 dias por padrão Pode ser até puxar até 540 dias, né, Rodrigo? Mas, por padrão, é 30 30 dias, né? E aí, a gente já falou que pode combinar, né? E a outra questão, né, João, é que não é necessário a gente fazer instalação de códigos no caso das listas de remarketing do YouTube, tá? Listas do canal Exatamente E muito fácil, então, você fazer remarketing, quem assistiu o seu vídeo, fazer remarketing lá na rede de display Ah, é? Então vai aparecer na rede de display? Quem assistiu o seu vídeo vai ver um banner na rede de display? Sim E esse banner na rede de display pode ser anúncio-texto Sim Essa é uma pergunta que confunde na prova que as pessoas falam assim Ah, não dá pra fazer campanha de vídeo fazer anúncio-texto Se você usar o remarketing de um vídeo, você pode fazer um anúncio-texto que não vai aparecer na rede de pesquisa Mas vai aparecer na rede de display Você só tá usando a lista, esquece que é o vídeo, né? A pessoa não vai ver o vídeo, vai ver o anúncio que você colocasse Exatamente Se for gráfico ou texto, ele vai... O remarketing vai ser um reflexo da sua campanha de vídeo É só o público-alvo que você tá definindo ali E pra fechar aqui, a integração do Google Plus, inclua a guia YouTube e compartilha automaticamente seus vídeos no Google Plus Isso, então se você postar ali no YouTube, ele vai aparecer no Plus e se ver Exatamente Difícil? Essa prova aqui é fácil, 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 certo? Sem mais perguntas aí, né? Então vamos... É, eu tô olhando ali, mas não tem não Eu não sei quantas pessoas estão assistindo, mas vamos lá pro simulado, né? Então, tem a cartela, a Lina vai colocar a cartela Aí, gubec-brasil.com Cartela pra quem... esse risquinho aí não é uma cartela de bingo, o Rodrigo é meio velho com essas coisas de bingo Exatamente, era a cartela do Silvio Santos, né? A cartelinha lá que ele botava lá Exatamente Então tá aqui, gubec-brasil.clickmeeting.com.yt Que é YouTube, 1008, que é a data de hoje Isso Certo? O meu celular tá tocando lá, alguém tá ligando Você vai entrar nesse endereço, vai colocar seu nome e seu e-mail E quando aparecer aqui na minha lista, algumas pessoas eu vou ativar Supergênios Ativar um simulado, que são 15 perguntas pra ser respondidas em 20 minutos Enquanto vocês respondem, a gente se delicia aqui comendo kituts no Google, né? E depois a gente volta para corrigir essa prova online pra você ver onde você acertou, onde você errou A gente tem que aproveitar e comer de graça aqui no Google Quem passar na prova vai concorrer a um bigode Um bigode, né? Você pode escolher aqui Exatamente A Priscila Franca, como ela participou em vários, ela tem direito a escolher Um bigode, pode ser o estilo português, o bandit aqui, o... Muito bem, pessoal, então... Partiboy Partiboy Então, entre nesse endereço, gobekbrasil.clickmeeting.com youtube.com.yt1008 E respondam o simulado, né? Eu tô esperando aqui já E ninguém entrou ainda, que triste É coisa a Lina faz, né? E a gente volta Pra corrigir, certo, Lina? A gente corrige Exatamente Temos algumas pessoas aí, as pessoas estão tímidas, mas entrem nesse endereço Mas tem delay, João Eu sei, tem um delayzinho, né? Então entrem lá pra responder e eu vou ativar daqui Vou ativar agora Isso é rapidinho Exatamente É uma prova Qual que é a recomendação aqui, pessoal? Façam esse simulado Pra se aquecer E na sequência Vocês podem fazer a prova Que eu acho que vai dar todo o suporte Pra vocês fazerem a prova E nessa linda quarta-feira Carteira gelada aqui em São Paulo Nossa, tá inserido, hein? É, você pode se certificar em YouTube Você tem mais uma especialização na sua lista, beleza? Então estou ativando aqui o simulado Então entre nesse endereço O André e a Priscila já estão entrando Priscila França Pra realizar aqui 20 minutos São 15 questões, se não me engano aqui, né? 15 questões E a gente volta a corrigir daqui a pouquinho Beleza, pessoal? Até mais Valeu! E aí 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 Então, nós estamos de volta aqui com o Caio Blá E aí 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 Ha, e aí E aí E aí E aí E aí E aí usar também para a resposta direta. Isso aí você define quando você vai criar a sua campanha, né? Objetivo, lembra? O faturamento de MassHeads é calculado com base em? Exatamente. Uma CPD, custo por dia. Diário fixo. Taxa fixa que varia aí de região ou país. Exatamente. Taxa FIRA. Seis. Em média, quanto tempo leva para que um anúncio em vídeo seja aprovado? Apenas um dia útil. Exatamente. Às vezes até mais rápido, tá, pessoal? Mas, na média, um dia útil para aprovar o seu vídeo. É feito por uma pessoa aqui dentro do Google. Número 7. Qual das opções a seguir é um exemplo de canal gerenciado para o anúncio TrueView in-stream? Então, onde você pode estar anunciando um canal... Um canal do YouTube eu posso anunciar? A página de exibição do YouTube? Também. Oi? A GDN. O website da GDN também. Sim. Tudo bem. O que as ações recebidas avaliam? Elas avaliam visualizações recebidas, comentários recebidos, né? As marcações de gostei também recebidas. Exatamente. Tudo o que acontece ali no canal, no vídeo, né? É importante, pessoal, que esse relatório você vê no AdWords. Não é um relatório que você vê no YouTube Analytics. Você vê isso dentro do AdWords, a campanha do AdWords. Os anunciantes que desejam pagar somente quando o usuário assiste ao anúncio devem usar? Isso. É o famoso in-stream, né? TrueView in-stream. É os 5 segundos. Exatamente. 10. Onde uma sobreposição de CTA pode ser exibida? Isso. Em vídeos incorporados? Sim. Em vídeos no seu canal? Sim. Anúncios true view in-display? Sim. Tudo bem. Juro que eu li GTA, acho que estou viciado no GTA. Exatamente. Todas as respostas estão corretas. Essa é a prova que tem todas. Estão vendo, gente? As questões são bem mais rápidas que aquela fundamenta. Até uma dica nessa prova aqui, tem 99% das perguntas que falam assim, onde pode ser exibida e tem uma alternativa, todas as respostas estão corretas, é essa a resposta certa. Só que é 99% delas. Então, você vai ter que ler de qualquer maneira, porque tem uma que não é. Todas as respostas. Uma dica, vai em todas que você vai errar uma só, né? Não, não. Presta atenção na pergunta. Para exibir um anúncio em vídeo true view, o vídeo precisa ser enviado para onde, pessoal? Para o YouTube, com as configurações de privacidade alteradas para a pública ou não listado. Exatamente. Não listado, ele está público, mas não aparece na pesquisa lá do YouTube. Então, se a pessoa tiver o link, ela acessa. Número 12. O tamanho da lista de remarketing inicial para campanhas do AdWords, para vídeos, inclui usuários nos últimos 30 dias. Esse padrão, 30 dias, mas depois você pode mudar para 15, aumentar para 540, você que pode gerenciar isso aí. O limite é 540. Verdadeiro ou falso? Para receber acesso completo ao YouTube Analytics, você precisa vincular suas contas do AdWords ao YouTube. Verdadeiro, né, gente? Senão a gente não consegue ter as estatísticas do AdWords ali, nas nossas campanhas aí, focadas em vídeo. Exatamente. 14. Qual a VTR de uma campanha que recebeu 10 mil impressões, 900 visualizações e um canal que recebeu 200 inscrições? 200 inscrições aí é só para desvirtuar, né? A gente tem que fazer a continha lá de... É, o que é a fórmula da VTR? É as visualizações divididas pelas impressões. Então, nós temos 900 dividido por 10.000, 0,09. Correto. Só a VTR. E por último... A VTR é bem baixa, viu, gente? Na questão do YouTube, tá? É normal que elas sejam bem baixas. E por último, nós temos um verdadeiro e falso. Os anunciantes podem implementar uma tag de remarketing para a Master Head. Verdadeiro, né? Via Google, via seu representante, mas é verdadeiro. Ele que implementa isso daí. Você pode depois fazer uma campanha legal, né? Numa rede de display. É isso aí. Ok? Fácil, pessoal? Assim, essa prova é muito fácil. A gente recomenda... Fazer na sequência aí, né? Vocês já estão com tudo isso na cabeça. A Priscila que já passou em todas aí. Priscila vai ser... Mais uma, hein, Pri? Bom, pessoal. Esse é o treinamento do YouTube, né? Semana que vem estará aqui Daniel Santos e Lucas Cruz para o Google Shopping, certo? Isso. Ao menos está escalado, né? Quem sabe eu possa ver também. É. E para dar sequência nesses treinamentos de certificação, o foco do Parts University é a certificação. Então, semana que vem o Google Shopping e na outra semana, a Analytics, a gente completa todo esse ciclo de certificações do Google. Todos os vídeos ficam gravados, vocês podem assistir depois. O material fica disponível no Parts University. Então, a qualquer momento, você pode consultar, estudar um pouco mais. Mas, lembrando que se você não for aprovado na prova, você tem um castigo de sete dias. Você pode fazer depois de sete dias com esse mesmo e-mail. E hoje vamos torcer para a nossa seleção masculina de futebol. Exatamente. A gente viu o Google hoje. Lá está precisando de garçom, não está? Para servir ali os atacantes, né, João? Precisamos dar um estímulo aí para o pessoal. Mas vamos torcer. Exatamente. Olha, a Priscila falou que já... Priscila, obrigado, pessoal. Ótimas aulas. Já estou cheia de certificações. Não estou cheia, não. Estou cheia no sentido que ela tem várias, né? Não que ela está cheia. Certificações para a agência, agora vai ser mais uma. Exatamente. Isso aí, Priscila. Obrigado pela aula. Acompanhar a gente em todos os treinamentos. Estava aqui com a gente. Acho que o André também. Legal, né? Então é isso aí, pessoal. A gente queria dar os parabéns para os garçons, né? Amanhã, dia 11, dos garçons, vá lá num barzinho, tome uma cerveja e pague os 10%. Beleza, pessoal? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.